Tudo bom pessoal, espero que todos estejam bem, mais um vídeo para o canal e hoje o papo é sobre o terceiro campeão do mundo, José Raul Capablanca, um dos gigantes do xadrez, por muitos considerado talvez o maior talento da história do xadrez, enfim, não vou entrar em polêmicas nesse vídeo, o que eu quero fazer hoje é mostrar para vocês os melhores livros sobre o capa e a partida, uma partida que assombrou o mundo e nós vamos entrar em detalhes nessa partida, porque nas melhores análises, os melhores livros, foi feito antes da era dos computadores com redes neurais, então eu vou passar essa partida com um computador com uma rede neural para a gente tentar decifrar os mistérios da partida. Vamos lá então, primeiro eu vou falar de livros, vou falar do livro fundamental para quem quer ler um livro em português, para iniciante, Fundamentos do Xadrez do Capablanca nós temos em português, são raros os livros que a gente tem traduzido em português, os livros clássicos, e esse é um deles, é muito recomendado a leitura, já foi um livro de cabeceira, quando Karpov era iniciante, e tantos outros, Petrocyan, tantos jogadores, quando estavam começando, leram esse livro, tá? Então o livro Fundamentos do Xadrez, está ele aqui, só tem na versão Kindle, pelo que eu vi, eu vou colocar o link para quem quiser comprar, é só clicar aí na descrição do vídeo, eu vou colocar o link de todos os livros que eu estou mostrando aqui, tá? Então está esse aqui, Fundamentos do Xadrez, é um livro curtinho, tenho certeza que muitos jogadores aqui no Brasil já leram esse livro, fez parte da formação de muitos enxadristas. Vamos para o segundo, então esse aqui seria o livro inicial, agora o meu livro predileto do Capablanca é Minha Carreira de Xadrez, esse livro, ele conta o pensamento dele em várias partidas, então é fantástico esse livro, inclusive serviu de base para todas as outras obras sobre o Capablanca, por exemplo, Kasparov, quando falou do Capablanca, utilizou esse livro, que é a Minha Carreira em Xadrística, né, do Capablanca. Infelizmente, esse livro não temos em português, nós temos em inglês e em espanhol, então deixa eu mostrar primeiro para vocês a versão em inglês aqui, ó, a versão em inglês, aqui, ó, esse aqui é a versão em inglês, são três livros em um, tá? Tem esse livro, My Chess Career, né, Minha Carreira de Xadrez, e nós temos outros dois livros do Capablanca, inclusive esse Xadrez Fundamental. Qual que é o problema aqui, tá? Vocês sabem, aqui no canal é papo reto, então eu falo o lado ruim e o lado bom, tá? Não tô fazendo propaganda desse livro específico, mas quem quiser comprar, seria o melhor custo-benefício. Qual que é o problema dessa obra? Tá naquela notação antiga, sabe? Aquela notação que não se usa mais, tá na notação americana, que fala, por exemplo, KG2, K de King, rei G2, né, é, cavalo, é, D5, vai tá, KND5, deixa eu ver se encontro uma fotinha aqui embaixo, tá aqui, ó, ó, uma fotinha para vocês verem, olha lá, ó, quem quiser dar o zoom, olha lá, PQ4, peão, é, Queen 4, peão 4 dama, tá? Seria equivalente à nossa notação descritiva, só que na forma americana, né, então eu até falei errado, G5 nada, é, 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 PQB4, peão 4 do bishop, do bispo, da queen, da dama, né, então muitos não conseguem ler dessa forma, mas, enfim, se você é raiz, 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 que nem eu tive que pegar esses livros na marra e eu li nessa notação, tá? Chega uma hora, pessoal, que você não vê diferença nenhuma na notação, para ser bem sincero, o mais lógico, você vai perder uns meses aí, tá, e tem que ser na raça, então esse é o problema dessa versão, tá, esse é o problema dessa versão, tá, na notação descritiva americana. Bom, então qual que é a saída? A saída é a seguinte obra, aqui, ó, esse link que eu vou mandar, My Chess Career, é o livro já com a notação algébrica, tá, já com a notação algébrica, então quem quiser pegar esse livro na notação algébrica, segue aqui, tá, eu vou, lembrando que eu vou, tô colocando tudo aí na descrição, quem quiser comprar, é só clicar no link, e outra saída é você ler em espanhol, o espanhol é muito parecido com o português, principalmente livros de xadrez, por exemplo, quando eu era moleque, eu lia em espanhol, não era muito bom em inglês, eu lia em espanhol, mas aí eu fui pegar, eu joguei um mundial na Espanha e comprei um gibizinho, cadê que eu consegui ler o gibi? Eu já tinha lido uns 5, 6 livros em espanhol de xadrez, de boa, mas quando chegou o livro de gibi, assim, já é Elvis, pessoal, não consegui ler, então só pra mostrar pra vocês que o vocabulário do xadrez é muito específico e bem parecido com o português, então é bem tranquilo a leitura dos livros em espanhol. Aí temos a melhor versão, que é essa aqui, só que é muito mais salgado o preço, tá? Bom, quem tiver com bala na agulha, pode comprar, lembrando que essa edição foi de 2012, pararam de rede, tá? Então vai ficando mais caro, quem comprou, comprou, quem não comprou tem que esperar alguém vender usado ou poucos itens aí novos que nós temos aqui, no caso na Amazon, né? Então tá aqui, esse é L'Omeror de Capa Blanca, são dois volumes, lembrando que esse L'Omeror de Capa Blanca é a, o Chess Carrier, tá? É aquela obra lá que eu mostrei, só que em espanhol. Esse aqui, perfeito, tá? Tá em algébrico, notação perfeita aqui. Essa é a melhor versão, tá? Lembrando que você pode comprar também, aí bem em conta, essa versão em espanhol pra Kindle, né? Quem tiver Kindle. Beleza, então basicamente de livros era isso que eu queria passar pra vocês do Capinha. Agora nós vamos para o game, o game que o Capa Blanca enfrentou o Marshall. Aí quem quiser aprender sobre o Gambito Marshall, é um prato cheio. Vamos pra partida agora. Bom, qual é essa história? O Frank Marshall era um jogador, um dos melhores do mundo, mas ele apanhava feio pra dois caras, o Lasker e apanhava feio pro Capa Blanca. Ele não conseguia ganhar desses dois de jeito nenhum. Ele tinha um estilo muito tático, muito tático, o Marshall. E quando pegava esses dois, não deixava ele aprontar. Aí que tá, o Marshall, ele ficou muitos anos guardando no bolso o Gambito, que viria a ser, provavelmente hoje, o Gambito mais forte do xadrez, hein? E ele ficou guardando essa novidade até que ele enfrentou o Capa Blanca e sentiu que era a hora de soltar os cachorros em cima do Capa Blanca. Vamos ver o que deu. Vamos ver se ele acertou a preparação no Capinha. Capa Blanca de pretas, responde com E5. E se você não conhece o Gambito Marshall, ele é um gambito contra Rui Lopes. Olha lá, bispo B5 atacando o cavalo. Você ataca, o bispo sai, ataca o peãozinho, toma. Aqui nós temos a variante aberta, né, da Rui Lopes, mais bis P7, é o lance do Gambito. Torre 1 defendendo, essa é uma posição muito clássica. Uma das posições mais jogadas na história do xadrez. E aqui, depois de C3, aqui vem o Gambito Marshall, que é D5, pessoal. Você joga esse peãozinho e depois que troca, olha lá, você entregou o peão de E5. Você entregou o peão de E5. Então, qual que é a ideia desse Gambito? A ideia, basicamente, são duas. Primeira coisa, você vai abrir para essa diagonal. Você vai bater o teu bispo nesse ponto de H2, aproveitando que a Branca não tem o poderoso cavalo em F3 para defender os ataques ao Rock. Em terceiro lugar, você ganha um tempo, porque essa torre vai precisar sair daqui. Então, você tem a diagonal para atacar o Rock e ganha um tempo precioso no ataque. Por isso que esse talvez seja o Gambito mais temido entre os Super Grandemestres. Bom, por isso que, aliás, o Magnus Carlsen, ele não entra nessas coisas quando joga de brancas. Ele protege o peãozinho com D3, tá? Mas vamos continuar aqui, por quê? Nessa época, o Marshall preparou o cavalo F6, com a ideia de trazer o cavalo atacando a torre e o peão. Hoje em dia, hoje em dia, não se joga mais assim. A galera, principalmente o Aronian, que é um dos maiores jogadores desse Gambito, ele gosta de jogar C6 aqui, tá? Defende o cavalo e vai atacar a torre com o bispo mesmo, sem precisar manobrar o cavalo para G4, tá? Atualmente está assim a linha crítica da linha. Mas vamos voltar, vamos voltar porque o Marshall mandou o cavalo F6 mesmo. E o Capablanca vai ter que refutar tudo no tabuleiro. Nos comentários do Chess Carrier, o Capablanca diz que ele sente que esse Gambito é facilmente refutado se a Branca não cair em nenhum golpe depois de aceitar o peão. Essa partida causou tamanho impacto no mundo, que ninguém mais de relevo no xadrez internacional resolveu fazer esse Gambito até chegar um campeão do mundo chamado Boris Spassky. E o Boris Spassky melhorou essa linha, né? Ele começou a jogar com C6 ali, começou a dar resultado e aí o Gambito começou a voltar à tona. Mas vamos voltar aqui, o Capablanca tira a torre correndo, bispo D6 e agora H3. Bom, o lance do Marshall, tinha tudo preparado durante anos em casa, era cavalo G4. Tá entregando o Pangaré? Tá entregando o Pangaré, coisa que o Capablanca não aceitou. O Capinha mandou aqui, ó, Dama F3. Mas se tivesse aceitado, Gabriel, se tivesse aceitado esse Pangaré, a questão é que leva um Dama H4, perigosíssimo. E depois de você jogar a Dama, cheque de bispo. Quando sai, toma esse peão e torre 4, parece que vai recuperar tudo, só que bispo F4, ponto de exclamação. Essa era a preparação do Marshall. Aqui ele tá ameaçando Dama e Toma, né? E não tem uma defesa boa. As brancas estão perdidas aqui. Teriam que jogar um G3 pra defender o cheque, né? Mas aqui você pode simplesmente tomar ou, enfim, tomar aqui já ganha a torre, né? Já tá bom, já tá de bom tamanho. Você já ia ganhar sua partidinha assim. Mas vamos voltar, vamos voltar porque é óbvio que o Capablanca não vai aceitar esse trem aí. O Capablanca joga Dama F3 mesmo e depois de Dama H4, continua não podendo tomar, se não cai na mesma linha com bispo cheque e bispo toma G4. Então o Capablanca no instinto joga D4. Pessoal, vai chegar o momento dessa partida que eu vou mostrar um dos lances mais impressionantes do Capablanca. E com essas coisas o Capablanca ganhou uma aura. Como se fosse um jogador, um titã ali no tabuleiro, impossível de perder. Então, imagina, o Capablanca, todo mundo, todo mundo, todo mundo achou que ele ia ser campeão do mundo até morrer, né? E aí acabou que o Alecchini chegou lá. Mas vamos voltar aqui na partida que a preparação do Marshall não acabou. O Marshall joga cavalo, toma F2 aqui. Dá uma olhada nesse lance. Bom, aqui o Capablanca se aceita, leva bispo G3. Olha que interessante. Acontece que o Capablanca encontrou de novo um dos melhores lances da posição que é torre E2. Torre E2. Eu tenho curiosidade pra falar nessa posição que é a seguinte. Quando os computadores ficaram muito fortes, um autor que eu gosto muito, o John Nunn, disse que bispo D2 era melhor aqui. Os computadores da época davam como a melhor jogada. Mas hoje, com as redes neurais, nós sabemos que o Capablanca estava certo. Torre E2 é o lance mais preciso aqui. Impressionante, né? E esse não é o momento mais assustador do Capablanca acertar as jogadas nessa situação. E você que gosta do Gambito Marshall, pode jogar dessa forma antiga. Se você acha que o seu adversário não vai acertar essas jogadas, né? Porque será que o teu adversário vai acertar um monte de jogadas como essa? Vamos lá. Jogou bispo G4. Ainda tá na preparação do Marshall aqui. H toma G4. E agora a ideia dele é dar cheque. E quando sai o rei, volta o bispo ameaçando mate. Forçado a tomar agora o Pangaré. Cheque, sai. Cheque. Perdão, cheque não. Bispo toma F2 primeiro. A ideia é que eu não posso justamente tomar aqui por conta dos cheques que vão vir aqui depois com a torre. E esse rei tá pela Dex, né? Tá no sal. Então, então, o capa blanca aqui, ele vai acertar de novo a jogada que é bispo D2. Bispo D2. Ele vai fazer o escudinho com o rei. Ele vai botar o rei aqui em C2. Esse bispo guardando o rei. Essa que é a ideia do capa blanca e a única que salva nessa partida. Jogou bispo H4, trazendo o bispo de volta. Dama H3, o melhor lança segundo os computadores. Olha que precisão do capim, hein? No final a gente vai ver a precisão do capa. Torre cheque. Saiu o rei pra D3. Dama F1 cheque. Saiu o rei, se esconde. E bispo F2. Nem terminou tudo, hein? A posição ainda segue com bastante perigo, porque o cavalo não consegue desenvolver porque cai a torre. E esse rei tá no centro ainda, né? Bom, o capa blanca joga Dama F3, cravando esse bispo. E agora o macho tira o bispo da cravada. E essa é a posição assustadora, né? Vocês vão ver um dos melhores lances da vida do capa blanca pela dificuldade. Pela dificuldade. Os computadores hoje confirmam que é a melhor jogada disparada. O que que acontece? Um jogador normal teria jogado A4 aqui pra abrir pra torre, né? Sejamos sinceros. Só que aí a preta tem uma linha meio chata, que é bispo E3. E depois que você toma, toma. E agora a branca, cavalo D2. E parece que vai simplificar tudo e sai do sufoco. Só que agora, depois de Dama toma e Dama toma, tem um lance muito chato que é peão toma peão. E você ataca o bispo. E o peão tá defendido. E depois que esse bispo sai, torre B8, ameaçando o ponto B2. E se você defende A3, o cavalo não pode tomar aqui. Tá caindo aqui. E se toma, a torre entra. Dama entra com cheque. Dama B1, cheque. Então, a preta, segundo os computadores, consegue complicar aqui a posição. Por isso, deixa eu voltar. Olha o lance do capa blanca. Olha o lance do capa blanca. O capa blanca, ao invés de A4, que seria o lance normal, ia ficar naquela posição complicada. O capa blanca faz bispo D5. Olha que lance misterioso. Agora você entende por que esse lance é tão forte. Porque naquela continuação toda, quando o peão capturar, ele não vai estar atacando o bispo. O bispo já tá aqui. Já saiu do ataque e mais. Ele já defende o peão. Então, é um lance surreal de difícil, né? E o pior, o Kasparov não gostava muito disso, porque o Kasparov encontrava essas jogadas no cálculo. O capa blanca encontrava na intuição. É como se ele sentisse a melhor jogada por causa dos padrões mentais que ele tinha. Então, ele batia o olho e iluminava ali qual que era a jogada correta, né? Enfim, tá ali um... É talvez um dos maiores talentos da história. Jogou C5. Aqui o Marshall tentando complicar. Só que o lance foi tão preciso que o Marshall não vai ter mais chance agora. D, toma C5. Toma. Tá tentando abrir linhas. O capa blanca já expulsa esse bispo dali. E joga o A4. O Marshall tenta abrir mais linhas. O capinha toma. Toma. E torre A6 atacando o bispo de D6. O Marshall toma esse peãozinho atacando o bispo. O capa blanca consegue finalizar o desenvolvimento. Tomando com o cavalo o peão. E agora bispo B4 e B6. Olha o peão passado. Olha o peão passado. O Marshall ainda tenta fazer algo aqui trocando. Só que o peão entra na sétima. Torre A3. E agora... Era a última chance do Marshall, né? Pra tentar enrolar o capa blanca. Tentar tirar a dama dali. Só que tem uma continuação feroz aqui. Que é bispo tomar peão. Bispo toma peão. Cheque. Defendido pela dama. E se você toma, coroa, né? Coroa. Olha lá. Coroa, dama com cheque. Então não pode tomar. E se você tira com rei? Cheque. Sai. E mate. Tá cravado. Tá cravado. E assim o capa blanca imortalizou o Marshall aí. E esse gambito até hoje é muito famoso. É uma partida fundamental pra você que gosta desse gambito. Seja pra entender a história da linha. Seja pra entender as nuances na defesa ali do rock por parte das brancas. Se liga na precisão do capa blanca. Monstruoso. Monstruoso. 96.9. Só não deu 99 por causa de um mistake. Deixa eu ver que mistake é esse aqui. Vocês sabem que a engine aqui não é tão forte. Ah, olha lá. Olha o que eu falei. Torre 2. Torre 2. Ele tá dando que Torre 2 foi um erro. Por quê? Porque ele tá usando uma versão sem o Stockfish com a rede neural, né? Então é o que eu falo, tá pessoal? Não levem 100% a sério esse negócio de precisão no final, tá? Por isso que vocês nunca vão ver Magnus Carl, esses jogadores, fazendo esse tipo de coisa, tá? É legal pra entreter, mas enfim. E é legal também, ele tem uma relevância porque ele acerta os blunders. Então você vai ver as capivaradas que você fez na sua partida bem rápido. Mas vocês estão vendo aqui, né? Na verdade é um lance que exclama esse Torre 2. Esse Torre 2 no tabuleiro. E ele tá dando que foi um erro, né? Aquele Torre 2 que eu disse lá no começo, que é uma das diferenças do xadrez com a rede neural, né? Na verdade exclama. Então vocês podem botar aqui seguramente 99.9% de precisão, porque é o único erro que ele viu do Capa Blanca. E deu ali, ó, dois grandes movimentos, 17 melhores lances. Coisa de doido aqui a partida do Capinha. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.